a unção de Deus, que faz toda a diferença, aleluia, será derramada mais e mais sobre a nossa vida, em nome de Jesus, aleluia Deus, nós te adoramos, nós celebramos o teu nome Senhor aleluia, feche os seus olhos onde você puder, é você e Deus no seu lugar nessa noite aleluia, nós rendemos o nosso coração a ti Senhor, a nossa vida Pai, tudo o que temos, tudo o que somos nós entregamos diante do Senhor nessa noite, crendo Pai, como já tem sido declarado e derramado nesse lugar em cada palavra, em cada canção, nós abrimos o nosso coração diante de ti, você pode regar suas mãos querido rega suas mãos aos céus a Ele, adore a Ele mesmo nessa noite nós te adoramos sobre tudo Deus Santo, Santo, Santo não há muralhas que ficarão de pé diante de mim estou estou firmado em Cristo para sempre tenho a luz em mim não há muralhas lama muralhas que ficarão mão de pé de pé diante de mim aleluia 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 estou firmado em Cristo para sempre tenho a luz em mim você pode aplaudir o nosso Deus Poderoso Santo é eu que Pela fé posso clamar Pela fé posso enxergar Pela fé posso tocar Aleluia Pela fé Pela fé Cantinho Não há muralhas Que ficarão de pé Diante de mim Estou firmado Em Cristo pra sempre Tenho a luz em mim Aleluia Exalço a Ele Aleluia Pela fé Pela fé posso mudar Posso alcançar Pela fé posso alcançar Posso viver Pela fé posso viver Pela fé Pela fé Pela fé Pela luz Não há luz em mim Não há muralhas Não há muralhas Que ficarão de pé Diante de mim Não, não Estou firmado Em Cristo pra sempre Tenho E que as suas mãos Cante pela fé Pela fé Pela fé Pela fé Pela fé Eu viverei Pela fé Pela fé Pela fé Pela fé Pela fé Pela fé Oh, exalte a Ele Que é santo Deus Santo 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 Senhor Oh, entre as suas mãos A Ele Diga Tu é santo Senhor Lama Muralhas Que ficarão De pé Diante Não haverão Não, não Não Estou Firmado Em Cristo Pra sempre Uh Eu te convido a fechar os seus olhos No seu lugar aí Essa noite Quais são essas muralhas Que tem se levantado Quais são essas muralhas Que tem se levantado Tentando talvez tampar Te impedir de ver De enxergar De contemplar O querer de Deus Oh Elas cairão Eu declaro nessa noite Que essas muralhas Cairão em nome de Jesus Cada uma delas Haverá de cair Em nome de Jesus Nada é mais alto Nada é tão grande Nada é mais alto Que o Senhor Nada Ele coloca toda a sua igreja A palavra diz Assentada sobre o alto monte Deus coloca você nessa noite Querido Sobre todas as coisas Em Cristo Jesus A palavra diz Que nós estamos Assentados com Ele Nos lugares celestiais Acima Sobre todo o principado Potestade Poder Domínio Nós estamos em Cristo Aleluia E você pode exaltá-lo Nessa noite Por isso eu te digo Querido Confie nele Confie nele Oh, nossa Teu coração Descanse nele Ele é fiel Vamos, diga as suas mãos E diga mesmo Eu confio em Ti Eu confio em Ti Confio em Ti Confio em Ti Senhor Eu confio em Ti Confio em Ti Senhor Diga a Ele Eu confio em Ti Confio em Ti Senhor Eu confio em Ti Confio em Ti Senhor Oh Eu confio em Ti Confio em Ti Senhor Eu confio em Ti Oh Mesmo quando tudo parece Tão contrário Eu confiarei Descansarei Descansarei Oh Deixa o teu coração Bradar nessa noite Querido Deixa a tua alma Ser renovada Nessa noite Inundada pelas águas Do Espírito Santo Deus tem vinho novo Pra nós Essa noite Você crê De alegria De rendição De vida Você pode lançar O teu coração Mesmo a Ele Eu confio em Ti Senhor Eu confio em Ti Assim como um profeta Como quando ele estava ali diante de um vale Como um vale de ossos secos A palavra diz que Ele viu aquele vale Nós sabemos que há uma verdade que é literal em relação a Israel e todo o povo Mas a verdade é que Deus transformou aquele vale de ossos secos Num exército E nós queremos e já profetizamos nesse carnaval em nome de Jesus Mais uma vez a falência dessa festa da carne em nome de Jesus Declaramos que ela não vai prosperar Ela não vai crescer Mas mais e mais da glória do Senhor aqui em toda Recife Será inundada em todo Pernambuco A glória de Deus nessa terra Por isso Deus levanta você Deus precisa e vai levantar você Você me ouve essa noite Eu disse Deus vai levantar você querido nesses dias O teu coração A tua vida O teu chamado A tua mente A tua alma Fortalecida Abastecida Pela presença e pelo fogo do Espírito Santo Diga comigo Desperta Desperta Recife Desperta A minha alma Ressuscita Os ossos Da morte Para a vida Em nome de Jesus Aplauda o nosso Deus Vamos contar essa verdade Desperta Aleluia Desperta Senhor Nessa terra Aleluia Sobre em mim A de Deus Sobre em mim Sobre em mim Sobre em mim É de Deus Sobre em mim Declare eu viverei Eu viverei Viverei Quando eu sopre em mim Declara eu viverei Eu viverei Viverei Quando eu sopre em mim Liga as suas mãos, diga desperta Desperta, desperta A minha alma Ressuscita os ossos, ó Deus Dá morte pra vida Por ti somente Desperta-me E fala comigo Palavras de Deus Fala comigo Diga a Ele E fala comigo Palavras de Deus Fala comigo Declara, eu viverei Eu viverei, viverei Quando fala comigo Eu viverei, viverei Quando fala comigo Liga as suas mãos, diga a Ele Desperta Desperta, desperta A minha alma Ressuscita os ossos, ó Deus Dá morte pra vida Por ti somente Desperta-me Desperta-me Creia nessa noite Aleluia Desperta a minha alma Ressuscita os ossos, ó Deus Dá morte pra vida Dá morte pra vida Por ti somente Cante Desperta-me Desperta, desperta A minha alma Ressuscita os ossos, ó Deus Ressuscita os ossos, ó Deus Dá morte pra vida Por ti somente Desperta-me Desperta, desperta Desperta, desperta Ressuscita os ossos, ó Deus Desperta, desperta Desperta, Senhor Vem o teu fome, Deus Vem, 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 vem Dê a mão pra esse irmão Do teu lado essa noite E diga pra ele Que seja despertada A nossa casa Que seja levantada A nossa geração Querido, não apenas aqui no auditório Quem tá lá no telão Onde cada um estiver Nós cremos nesse levantar de Deus Você crê? Nós cremos em todo esse estado Em nome de Jesus Deus tem abençoado o Pernambuco Deus tem abençoado esse estado Mas há uma razão Há uma direção Há um fluir de Deus Pra esse estado maravilhoso Profético De um som de redenção pro Brasil De um som de redenção pro Nordeste Pro alto do Brasil Você crê essa noite? Por isso levante a mão desse motor A tua direita e a tua esquerda Nesse ano de 2015 Nós cremos É um ano de vida É um ano de fé É um ano de liberalidade É um ano de prosperidade Você não terá um ano seco Um ano vazio Mas você terá um ano Abastado Um ano abençoado Um ano frutífero Um ano de glória Um ano de renovo Você crê? Você crê? Então começo a orar por esse irmão Do teu lado Começo a orar por ele Que ajude a despertar de Deus Na vida dele Quando Deus sopra As muralhas caem Ore igreja Ore Quando Deus fala A cura vem É noite de cura Quando Deus toca Os milagres acontecem É tempo de avivamento É tempo de renovo 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 Seja cheio Vem, vem, vem Renova Senhor Cada coração renova Seja renovado Seja abençoado Seja renovado Seja abençoado Por Deus Nós queremos Deus Vem, vem Vem, vem Diga comigo Senhor Senhor Deus Esse irmão que está do meu lado Em 2015 A sua fé Crescerá A sua força Aumentará A sua vida Prosperará Tempo de renovo De refrigério De desfrutar Do banquete Fortalecido Próspero Visionário Em nome de Jesus Eu creio Num tempo de milagres Diga eu creio Num tempo de milagres Sobre o meu irmão Nada As portas do inferno Não prevalecerão Sobre o meu irmão Em nome de Jesus Ale Creia no milagre de Deus A tua vida Essa noite Posso crer Que em minha vida O milagre vai acontecer Posso ver As promessas Sendo liberadas Sendo liberadas Sobre mim Posso crer Posso crer Que em minha vida Diga eu Que em minha vida Que as suas palavras Podem ser Posso ver As promessas Sendo liberadas Sendo liberadas Sendo liberadas Sendo liberadas Sobre mim Hoje o meu milagre Vai chegar Eu vou crer Não vou duvidar O preço que foi pago O preço que foi pago A lei Na cruz Me dá Vitória Nessa hora Hoje o meu milagre Vai Eu vou crer Não vou Duvidar O preço que foi pago O preço que foi pago A lei Na cruz Me dá Vitória Nessa hora Diga aleluia 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 O som de Deus Receba dele Tua morte Tua cruz Teu sangue Teu sangue derramado No calvado Está selado Foi consumado Eu vivo hoje Livre do pecado Vivo Vivo as promessas Dos milagres Vivo as promessas Tua morte Jesus Tua cruz Teu sangue derramado Teu sangue derramado Está selado Foi consumado Eu vivo Hoje Livre Oi Que as suas mãos Se declare Eu vivo Eu vivo As promessas Dos milagres Hoje O meu milagre Eu vou crer Não vou Duvidar O preço Que foi pago Ali A cruz Me dá Vitória Nessa hora Me dá Vitória Liga Liga as suas mãos Nesse culto E receba o teu milagre Receba Receba Dele Receba de Deus Esse dia Receba Dele Fiel Fiel Oh Cante Hoje Hoje O meu milagre Vai Vai Me dá Me dá Vitória Nessa hora Hoje Que o meu milagre Vai Chega Receba Eu vou crer Que eu não vou Não vou O preço Que foi pago Ali Na cruz Me dá Vitória Quando? Nessa hora Me dá Vitória Nessa hora Me dá Vitória Aleluia Nessa hora Me dá Vitória Deus Nessa hora Me dá Vitória Nessa hora Me dá Vitória Me dá Vitória 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 Oh A pão Da Ele Ele é Poderoso Tu és o único Senhor Tu és o único Senhor Poderoso Deus Ciudad Aleluia Tu és Médico dos Médicos Médico dos Médicos Diga a ele Médico dos Médicos Médico dos Médicos É um a outro Médico dos Médicos Descante Médico dos Médicos Médico dos Médicos Poderoso Médico dos Médicos Rei dos Reis Tu és Rei dos Reis Diga a ele Tu és o Rei dos Reis Não há outro Rei dos Reis Sobretudo és Rei dos Seis Te exaltamos essa noite Senhor Estende a Tua mão e toca Estende a Tua mão e toca Médico dos Médicos Quase estande a Tua mão e toca Esteja a tua mão e toca Oh, e toca, Deus de amor, toca Existe um rio, Senhor Que é frio do teu grande amor Águas que correm do tronco Águas que curam, que lhe limpam Por onde o rio passar Tudo vai transformar Pois leva a vida do próprio Este rio está neste lugar Eu quero beber do teu rio, Senhor Já se a minha sede lava o meu interior Eu quero fluir em tuas águas Eu quero beber da tua fonte Fonte de águas Seguirás Tu és a fonte, Senhor Eu quero fluir em tuas águas Eu quero fluir em tuas águas Eu quero beber do teu rio Eu quero fluir em tuas águas 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 O verbo vivo que desceu do céu Vem aquecer meu frio coração Com teu amor Abraça-me Abraça-me Cura-me Cura-me E ungir-me Ungir-me Toca-me 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 Ensina-me a sentir teu coração Jesus, quero ouvir teu respirar Diga a Ele Tirar teu pôlego com minha fé E te adorar Jesus, tu és o pão Jesus, tu és o pão O verbo vivo que desceu do céu Vem aquecer meu frio coração Com teu amor Abraça-me 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 Cura-me 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 Diga a Ele Diga a Ele Vem sobre mim Com teu manto Com teu manto Vem em mim Com tua glória Pois ao teu lado Pois ao teu lado É o meu lugar Aleluia Aleluia Vem sobre mim Com teu mato Vê E reina em mim Com tua glória Pois ao teu lado É o meu lugar Aleluia Aleluia Abraça-me Abraça-me Cura-me E unge-me Aleluia Abraça-me Abraça-me Senhor Cura-me Cura-me E unge-me Cura-me Diga ele Aleluia 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 Vem sobre mim Vem sobre mim Com teu mato Vem Vem E reina em mim Com tua glória Com tua glória Vem Pois ao teu lado Aleluia 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 Vem sobre mim Vem sobre mim Oh Vem E reina em mim com Tua glória Pois ao Teu lado é o meu lugar Aleluia, aleluia Diga, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Diga a Ele, aleluia Aleluia, aleluia Cante, aleluia Aleluia, aleluia Mas diga, aleluia Cantamos, aleluia Aleluia, aleluia Oh, eternamente Nós te exaltamos, Senhor Aleluia Pelas curas deste lugar Pelos milagres, pela Tua unção, Senhor Aleluia Te exaltamos Mais uma vez, diga as Suas mãos, cante e diga Aleluia Louvado seja Aleluia Louvado Aleluia Te exaltamos sobre tudo Aleluia Aleluia Exalte, exalte Aleluia Cante Mais Aleluia 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 Te exaltamos sobre tudo, Deus Deus de milagres Não há outro, Senhor Tua presença, Senhor É poderosa O Espírito Santo está nesse lugar, querido É a glória de Deus que envolve a nossa vida, o nosso coração Aleluia Não para de tocar, não Aleluia Aleluia Renova o nosso coração nessa noite, Pai Você pode colocar a mão no teu coração Essa noite, fecha os seus olhos É você e Deus Enquanto nós adoramos Eu vejo como um Um reconstruir de Deus Sobre esse lugar Ele é bacana Lá uma doença E Deus diz claramente Que não haverá uma brecha Que ficará aberta Não haverá uma fenda Se que é aberta Mas tudo será fechado Fechado Pedra Detalhe O cuidado De Deus Tudo, 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 tudo Cercado Ele vê todas as coisas Você me escuta essa noite Ele vê todas as coisas Ele diz a você, querida Igreja Em nome de Jesus Tudo Ele tem cercado Ele tem guardado Ele tem levantado Na sua própria vida Ele tem te livrado E sabe que aquilo Que pode ter sido derrubado É porque Deus Quer construir algo melhor Algo maior Em nome de Jesus Aquilo que parece que caiu Que se foi Porque tem novo Tem novo de Deus Para a tua vida Tem novo de Deus Para o teu coração Tem novo de Deus Para o teu chamado Tem novo de Deus Para o ministério Para você Tem novo de Deus Novas canções Novas palavras Direcionamentos Visão Lugares que você passou a vida inteira E nunca viu nada Os seus olhos espirituais Já estão sendo abertos Para que você veja Cada vez mais Em cada lugar Onde você tem passado A direção A clareza Abre os nossos olhos Abre os nossos olhos Deus Ei Que venha como rasgar Do véu O Senhor Na nossa vida Que venha como rasgar De ousadia De intrepidez De ousadia De intrepidez Oh querido Deus te dá Ousadia Nessa noite Como ele foi Com Josué Como ele Deu a ele Essa palavra Para que fosse Que avançasse É uma palavra De Deus Para você Ousadia Intrepidez Nele Intrepidez Nele Há um novo De Deus Para você Há um liberar Um frescor Do óleo De Deus Sobre a tua cabeça Que tu Mácaia Bocatudo Né Bacata Né E dê Que poto Lá Má Dite Né Cá Má Dã Má Aleluia 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 Diga Aleluia Cada passo Cada passo querido Cada passo Diga comigo Cada passo Que eu der Cada passo Que eu der Será a mão De Deus Guiando Os meus passos Mais alto Cada passo Que eu der Será a mão De Deus Que guiará Os meus passos Por essa cidade Por esse estado Por esse Brasil Eu darei Passos de fé Declare comigo Eu darei Passos de fé E a mão De Deus Vai me guiar A mão De Deus Vai me guardar A mão De Deus Me defenderá Eu recebo Ousadia Eu recebo Unção Eu recebo Da graça Ousadia Intrepidez Para a glória De Deus Lega as suas mãos Agora e receba 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 Aleluia Receba Aleluia Receba 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 Aleluia Receba Receba Seja cheio Da glória Seja cheio Da glória Seja cheio 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 Seja Renovado Seja Chamado Seja Levantado Agora 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 Ei Receba 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 Aleluia 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 Diga a Ele Aleluia 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 Nós recebemos Aleluia 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 A Tua Palavra que separa aquilo que é carnal daquilo que é espiritual Ela separa aquilo que é passageiro daquilo que é eterno Nós recebemos da Tua Palavra agora Que ela venha trazer distinção na nossa vida Flua Flua Espírito Santo Flua mais e mais em nós Nosso coração Nosso coração nós queremos Diga comigo Senhor Deus Meu coração Meu coração É terra fértil Que a Tua Palavra Se multiplique Trinta Trinta Sessenta Sessenta Cem por um Em minha vida Em nome de Jesus Pode dar um prato de louvor ao nosso Deus maravilhoso Aleluia 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 Presença de Deus nesse lugar Fala Fala para quem está do teu lado Diga para ele Você está no lugar certo Na hora certa Com as pessoas certas Diga para ele Quando esse culto terminar, meu irmão Teu cálice vai transbordar Em nome de Jesus Em nome de Jesus Já está transbordando a glória de Deus Glória de Deus A glória de Deus Se você puder, você pode se assentar Obrigado Jesus Obrigado Jesus Obrigado Jesus Lucas capítulo 5 Lucas capítulo 5 Se você puder abrir comigo Meu Deus Obrigado Jesus Lucas capítulo 5 Versículo 17 Versículo 17 Palavra é clara dizendo Certo dia Jesus estava ensinando Dizendo Que achavam-se ali Assentados fariseus E doutores da lei Vindo de todas as aldeias da Galileia Da Judéia E de Jerusalém Dizendo E o poder do Senhor E o poder do Senhor Estava presente Para curar Diga comigo E o poder do Senhor Estava presente Para curar Jesus Jesus ensinava Queridos Jesus Proclamava Jesus Ensinava E Jesus Demonstrava O evangelho É exatamente A realidade disso A proclamação O ensino E a demonstração É a realidade daquilo que Permeia E que envolve A nossa fé A verdade da igreja Ela Ela se firma Diante desses pilares Também De certa forma Onde ela proclama Onde ela ensina Onde ela demonstra Você é a prova viva De um milagre Essa pessoa Que está do teu lado É a prova viva De um milagre É a demonstração De que Deus muda A nossa vida Nós somos a demonstração Um sinal claro Da transformação Que só Deus pode fazer Quantos de nós Nunca imaginaríamos Que estaremos Dentro de uma igreja Talvez você foi aquele Que já falou de crente Já falou No período de carnaval Começo Você estava beliscando azulejo Em casa Já estava possesso Dentro de casa E hoje você está Aqui na igreja Limpo, sarado Curado, transformado Pode dar um brado De louvor ao Senhor Por isso Lavado, remido Liberto Abençoado Sarado Para a glória de Deus A palavra diz Que Jesus estava Em um lugar O lugar estava repleto E o poder de Deus Estava presente A questão então Não é se o poder Está ou não Mas se nós estamos Se nós temos a sensibilidade A sensibilidade Para perceber Para perceber Aquilo que já está Aquilo que é Aquilo que é Quer você creia Ou não Deus existe Ele continua sendo Deus Quer você Acredite ou não Quer você Entregue a sua vida a Jesus Ou não Jesus continua sendo Jesus Continua sendo Senhor Continua sendo Salvador A questão é realmente Lançarmos Eu digo para você Aqui em Recife Hoje Toda essa cidade O poder De Deus Está presente Para curar O poder de Deus Está nessa cidade O poder de Deus Está aqui dentro Desse Templo Desse auditório Com o pessoal Que está ali pelo telão Deus abençoe Vamos aplaudir todo mundo Que está no telão Está cheio lá Deus abençoe vocês Coração de vocês A vida Estamos juntos Juntos Porque o poder de Deus É que está presente E a palavra fala Que alguns homens Transportavam num leito Um paralítico E procuravam introduzi-lo E pô-lo diante de Jesus Não achando por onde introduzi-lo Por causa da multidão O colocaram Então Subiram ao irar Telhado E por entre as telhas O baixaram no leito Até o meio Diante de Jesus E vendo-lhes A fé Disse Jesus Ao paralítico Homem Os teus pecados Estão Perdoados Os escribas E os fariseus Arrasoavam no coração Dizendo Quem é esse Que diz blasfemes? Quem pode Perdoar pecados Se não Deus? Jesus porém Conhecendo Os seus pensamentos Respondeu-lhes Por que pensais Essas coisas Em vossos corações? Qual é mais fácil dizer? Estão perdoados Seus pecados? Ou dizer Levanta-te E anda Ora para que saibais Que o filho do homem Tem sobre a terra Poder para perdoar pecados Disse ao paralítico Levanta Toma o teu leito E vai Para a tua casa Levantando-se Imediatamente Diga comigo Imediatamente Tomou o leito Em que ele estava deitado E foi Para a casa Glorificando Glorificando A Deus E todos Ficavam maravilhados E glorificavam A Deus Repletos de temor Diziam Hoje Vimos Prodígios O poder de Deus Estava presente Essa noite Eu oro Para que a sensibilidade Espiritual Do nosso coração Seja cada vez mais Aguçada Seja cada vez mais Perceptível Perceptível Que age no nosso coração Uma sensibilidade Clara Para que possamos perceber Nos nossos dias Nesses momentos Onde vivemos Que Deus nos coloca Como ministros Da nossa geração Nas ruas Nosso papel É carregar Essa presença Pelas ruas Quem entende Que eu digo aqui Nessa noite Você está aqui Nessa noite Na rede Onde você pode ir Com quem você pode conviver Para que haja Realmente Em nós O mesmo espírito A mesma visão A mesma direção De levarmos Essa luz Por onde nós passávamos O poder de Deus Que Deus estava presente Mas eram escribas Pariseus Mestres da lei Homens que amavam A Deus Homens que amavam A palavra de Deus Homens que também Estavam Ali cercando E buscando E tentando entender Quem era aquele jovem Tentando compreender O que amavam Tanto as leis Amavam tanto Aquele projeto Aquela visão Que eles olhavam E buscavam como Como pode Curar no sábado Como se pode Multiplicar Pães e peixes Ressuscitar mortos Curar alguém no sábado Dentro De uma sinagoga Como isso tudo Pode ocorrer Era a vinda do Cristo Nos últimos dias Na vinda de Jesus Deus vai quebrar Toda a nossa religiosidade Deus vai quebrar A nossa religiosidade Que nós não sejamos Religiosos Mas que sejamos Verdadeiros Ministros Do evangelho Da palavra O seu trabalho Na sua faculdade Em tudo o que você faz Em tudo o que você caminha Em tudo o que Deus Tem te permitido Colocar a mão querido O poder O poder De Deus Está presente Para curar Houve um momento Que Jesus ali Com os discípulos Ele falou Olha eu vou para o Pai Eles falavam Não senhor Não vai Fica Jesus disse Não eu tenho que ir Porque Toda a unção Toda a vida de Deus Estava sobre ele E as pessoas Tinha que ir até ele Para poder receber Ele disse Mas eu vou Eu vou para o Pai Mas vocês não vão estar sós Porque eu vou lhes enviar Outro E esse outro Não é outra coisa Não Outro É igual quando você come Uma comida bem gostosa Em Minas Você come um franguinho Com queabo Gostoso Uma carninha moída Lá Aí você vai Fala assim Você comeu bem Aí você fala assim Quero outro Outro é Eu quero o mesmo que Quero de novo Quem está entendendo aqui Jesus disse Pois o Pai Vai lhes enviar Outro Mas ele diz a diferença Só que esse outro Vai habitar em você Se ele estivesse aqui E fosse só ele ainda Todos nós teríamos que ir Atrás dele Para tentar estar perto dele Para perceber a presença Que havia nele Mas ele foi Para que essa presença Pudesse estar dentro De cada um de nós Está dentro de você Fala para quem está do teu lado Tem mais Deus em você Do que você Eu disse Tem mais de Deus em você Do que você mesmo Tem mais força para você viver em santidade querido Do que em pecado Força para viver em liberdade Do que em condenação Viver uma vida de adoração Viver uma vida de entrega Está em você É o Espírito Santo Está em você E já no começo Da nossa adoração Aqui enquanto ministrávamos Deus falou de ousadia É Deus falando Não tem nada programado Não tem nada aqui não É Deus Ele falando de intrepidez Dê o passo Que você precisa dar Nesses dias Eu vim aqui te dizer Dê esse passo Dê esse passo O que Deus tem falado Quebre a religiosidade Do teu coração Que nenhuma corrente Nenhuma Arranque tudo Quebra tudo Arranca fora Pá Eu sou quarta geração de evangélicos Meu bisavô era pastor Meu bisavô Era pastor presbiteriano Subia no lombo do cavalo E ia pregando Bíblia de um lado Revolve do outro Ou matava ou morria Maldição hereditária pode até existir Mas uma coisa eu sei que existe Benção hereditária existe Existe No dia em que Jesus entrou na tua vida A benção entrou na tua vida A benção entrou na tua vida Na tua família Na tua história Na história do futuro Que Deus tem pra você Cada dia que Deus te permitir viver Benção, benção, benção Igual o coração Benção, benção Não para Mas a nossa sensibilidade A nossa percepção pra isso É fundamental Enquanto Jesus Estava dentro e eles fora E o poder envolvente de Cristo Eles do lado de fora Criam que estava lá o poder E os de dentro não percebiam Eles abrilham o telhado Arrancaram tudo Nós como geração Em nome de Jesus Entenda Nós vamos entrar chutando a porta Precisamos entrar chutando a porta Quando você vê a prefeitura Liberando uma estrutura como essa Quando nós vemos as ruas sendo abertas O mercado sendo aberto Para que a palavra entre Na sua faculdade Na sua escola No seu trabalho Para que haja uma rede Para que haja um trabalho Para que haja uma semente Você recebe esse nome de Jesus Tudo isso é Deus Fala pra quem está do teu lado Eu tenho que fazer parte disso É Deus Querido É Deus usando você Você botando a mão na cabeça do doente É você botando a mão na cabeça do endemoniado É você orando por aquele que está preso É Deus usando a tua vida poderosamente E benção, 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 benção Não para Está em nós Era o que estava em Cristo E por Cristo E através de Cristo Que hoje Está lançado Em nós Ah pastor, mas eu não sou digno Ninguém aqui é Mas ele nos dá a graça de sermos Co-participantes Co-herdeiros Co-cidadãos dos céus É muito grande querido o que Deus tem É poder olhar para toda essa Recife Toda a região E dizer Essa terra é minha Em nome de Jesus Sua para Deus Você recebe Nós estamos lá Meu pai é pastor Na Batista da Lagoinha Há 43 anos Eu sou pastor ali com ele há 14 anos Aí converso com o Paulo A gente se identifica muito 14 anos eu estou ali Junto com ele Viajo Se eu não viajasse Eu não estava aqui Eu estava lá Deus me deu uma graça para isso Mas estou lá Toda terça-feira Domingo Segunda O domingo lá eu não fui Mas eu estou na Batista Então está tudo certo Estou em outra Batista Fui liberado Mas na certeza Na certeza Em todo o tempo De que há um propósito De alcance De transformação Que permeia Há uma chama Dentro de você Querido Que é tão intensa Que é tão gloriosa Que ela precisa arder Ela precisa queimar Jesus viu A fé Daqueles rapazes Significa Significa Que Deus vê A nossa fé E também Enquanto nós orávamos Deus liberou Essa palavra aqui Enquanto nós falávamos E ministrávamos Que a sua fé Vai crescer Nesse ano de 2015 Sua fé vai crescer Crescer A sua fé Nós vamos de degrau em degrau Ela vai crescer Jesus viu A fé deles E disse Está perdoado o seu pecado Jesus veio nessa noite Ali em Belo Horizonte Nós temos caminhado Com muita alegria Vendo A misericórdia de Deus ali Eu oro Para que aquilo que Deus tem feito Em nós Vocês façam Dez vezes mais Recebam dez vezes mais Em nome de Jesus E o que Deus tem feito aqui Eu vou levar para a gente Em nome de Jesus Estou carregando comigo Hoje à noite Nós estamos ali hoje Um pouco mais de 62 mil membros Na igreja Uma igreja Pouco mais de 62 mil membros Ativos na igreja Domingo como hoje São oito cultos Que acontecem Só no auditório principal São mais de quarenta reuniões Distintas que acontecem Só domingo ali na igreja Mais de quarenta mil pessoas Passam ali No domingo Nós temos em Belo Horizonte Quatrocentos e oito bairros E oramos Para termos Pelo menos Uma casa Em cada um desses bairros Como local de culto E adoração E salvação Mapeie Recife Mapeie a cidade Entre nessa cidade Cada bairro mais longínquo ao mais próximo Uma torre de oração Uma torre de adoração Um lugar de salvação Um lugar de transformação Vamos lá Hoje somos essa Esse grupo Oramos e temos um objetivo Para até 2020 não são números, são pessoas mas são alvos projetos de Deus queremos ter só ali conosco congregando cerca de 300 mil pessoas até 2020 mas pastor, vocês tem que ser mais de 60 mil pessoas lá hoje nós estamos felizes mas não estamos satisfeitos porque nós sabemos que há mais de Deus eu digo para você que Recife está gritando o seu nome lá fora, querido estão gritando por você estão gritando por você você tem fogo, tem um som aqui para ressuscitar morto, querido se tiver como discar um fósforo espiritual aqui explode esse negócio aqui tem fogo de Deus, tem presença aqui onde nós estamos, nós estamos mergulhados a gente está debaixo de uma água aqui de um som cada bairro cada canto Jesus viu a fé, Jesus Jesus percebeu aqueles que nem lá dentro estavam eles perceberam aquilo que não se via nós desfrutamos de coisas exatamente simples que hoje acontecem assim um aplicativo que a gente usa e um telefone eu não sei você eu fiz processamento de dados é interessante eu já vi alguns aplicativos que eu pensei como que essa pessoa pensou o que que eu estava fazendo que não fui eu que pensei nisso onde que eu estava que eu não pensei num negócio desse mas já estava estava presente estava lá a ideia estava quem viu quem percebeu eu venho aqui te dizer essa noite como irmão como amigo como colega o poder de Deus está impregnado em Recife está impregnado em toda essa cidade toda essa cidade toda essa cidade e Jesus vai ver o que a nossa fé a nossa fé porque com ela a primeira realidade serão perdoados os pecados maior de todos os milagres o pecado perdoado a vida livre de condenação quem é livre de toda condenação vamos dar um brado de vitória livre de toda condenação livre 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 para viver a bênção viver a paz viver o poder do evangelho muita gente fala mas se eu converter eu não vou poder fumar não vou poder beber não vou poder fazer isso não vou poder pegar aquela menina não vou poder pegar aquele rapaz não vou poder fazer essa falcatura que eu fazia antes não vou poder mentir não, você pode tudo não vai fazer você tem poder para dizer eu não faço quem está ouvindo aqui nessa noite aquele que não tem Jesus ele é cativo ele não consegue ficar aquele que é preso por exemplo numa bebida ele não consegue ele está preso ele é escravo daquilo ele é escravo da jogatina dos jogos ele fica escravo ele não consegue sair mas quem tem Jesus ele tem poder em Cristo de dizer eu até mas eu não vou porque eu sou de Cristo eu sou dele eu sou dele é minha vida dele eu tenho poder nele para dizer não você recebe isso em nome de Jesus? não há não há você é livre para viver sem nenhum peso nenhum pecado nenhuma condenação e essa bênção está sobre Recife está sobre vocês Jesus viu a fé a fé que em Marcos 11 ele fala que aquele que diz ao monte ergue-te e lança-te no mar não duvida no coração mas crer que se fará o que diz assim será com ele ele disse por isso eu vos digo que tudo quanto em oração pedires crede que recebeste e será assim convosco coloque no seu caderninho de oração Deus dá-nos Recife para a tua glória dá-nos essa cidade para a tua glória dá-nos essa cidade para a tua glória dá-nos cada bairro cada canto dessa cidade Deus vai te dar não é isso que o salmista falou? pede e te darei as nações por herança fala para quem está do teu lado pode pedir que ele vai dar quem crê nisso pode aplaudir o nosso Deus nessa noite maravilhoso pode pedir que ele vai dar Jesus não distancia ele aproxima Jesus não afasta ele traz ele disse aquele que tem fé como um grão de mostarda qual que é a nossa distância do romper um grão de mostarda fala para quem está do teu lado assim ó essa é a tua distância do teu milagre aponta assim para ele tamanhozinho de um grãozinho de mostarda olha aqui ó olha o tanto que você está perto dele dá até para você sentir o cheirinho oh glória sente o cheiro da vitória já viu quando você passa assim aquele aqui tem aquele cheiro do pipoqueiro quando o culto está acabando tem isso aqui também o cheiro do churrasquinho do espetinho na hora que está acabando o culto vem o cheiro da vitória você fala oh sinta o cheiro do teu milagre querido e a distância dele é um grão de mostarda podia ser tanta coisa podia ser tão grande podia ser tão longínquo tão impossível não ele disse todo aquele todo aquele o que Jesus viu a fé daqueles jovens o que Jesus viu a fé daqueles rapazes ele viu que eram todos aqueles além não não precisava ser um escriba um fariseu ou mestre da lei quem tocou quem ativou quem liberou o poder de Deus que estava presente era para todos mas Deus nos ensina que ele usou aqueles homens que perceberam você vai ser surpreendido deixando Deus usar você cada vez mais uma duas três quatro cinco cem quinhentas mil pessoas nós temos vivido ali em Lagoinha coisas incríveis nós temos um trabalho recente agora onde nós abrimos um núcleo de apoio assim como vocês tem as redes em uma região de Belo Horizonte chamada Savas uma região boêmia uma região de muitas boates muitos bares uma região que tem poucos moradores mas área empresarial pois nós alugamos uma boate pegamos a boate lá não é boate né gente acabou virou uma base nossa em quatro meses vai fazer agora quatro meses que nós estamos lá com essa base não são jovens da sede que estão indo lá não são novas pessoas em quatro meses nós já temos mais de mil jovens que estão frequentando vou aplaudir o senhor que é a benção de Deus a glória de Deus faz pouco mais de cinco anos começamos um outro núcleo por causa da distância temos a visão de termos mais de trezentas mil pessoas ali na igreja você pode construir um estádio para cem mil lugares não vai caber todo mundo então não tem jeito tem que estar tem que estar nas casas tem que estar onde as pessoas estão quem está ouvindo o que eu estou falando aqui em nome de Jesus em Betim estamos ali hoje com quase seis mil pessoas seis mil que é uma base de apoio uma base de apoio ali para Betim onde ali existe onde elas são abastecidas as redes da região são alimentadas onde nós temos o convívio direto com toda a sede com toda a igreja diante de uma realidade de uma visão uma só todos nós somos ministros da palavra de Deus temos que ter a sensibilidade para olhar para cada bairro de Recife e ver que através de cada um deles uma torre vai ser levantada é a glória de Deus a ser manifestada em nome de Jesus nessa noite querida eu te digo vem aqui no nome de Jesus eu creio que para isso seja sensível a presença a presença de Deus está aqui vamos adorar o Senhor eu te convido a se colocar de pé mais uma vez está todo mundo bem pergunto para quem está do teu lado se ele está bem está tudo certo tudo joia uma canção que diz isso para sempre teu para sempre teu sujo perdido eu estava mas o amor de Deus me alcançou rega suas mãos para os céus coloca o teu coração diante dele coloca o teu coração a tua vida diante dele rendemos o nosso coração é um tempo de consagração para você diante do Senhor ore agora no seu lugar e diga mesmo Senhor toma o meu coração quero ser sensível a tua voz eu quero perceber eu quero tocar essa presença que está usa-nos Deus Aleluia Sujo e perdido eu estava o teu amor curou a minha dor Aleluia hoje sou teu filho amado justificado e livre em ti Senhor meu salvado serei pra sempre ter meu libertador serei pra sempre teu Aleluia Aleluia limpo e resgatado meu coração se abriu pra tua cruz Aleluia não vivo não vivo mais pra mim mesmo sou livre pra viver por ti Jesus meu salvado serei pra sempre teu entregue a ele e diga meu libertador serei pra sempre teu meu salvador meu salvador serei pra sempre teu entregue a ele meu libertador serei pra sempre teu eu te amarei de todo coração eu te adorarei levanto as minhas mãos tudo entregarei o sacrifício vivo és o meu prazer razão do meu viver eu te amarei de todo de todo coração diga a ele eu te adorarei levanto as minhas mãos tudo entregarei o sacrifício vivo és o meu prazer razão do meu viver meu salvador meu salvador serei pra sempre teu meu libertador serei pra sempre teu teu diga as suas mãos consai a tua vida diga a ele meu salvador serei pra sempre teu sensível à presença de Deus meu libertador serei pra sempre teu meu salvador meu salvador serei pra sempre receba a nossa vida aleluia 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 meu libertador serei pra sempre teu eu te amarei de todo coração eu te adorarei levando as minhas mãos tudo entregarei o sacrifício vivo és o meu prazer razão do meu viver eu te amarei de todo coração eu te adorarei levando as minhas mãos tudo entregarei o sacrifício vivo és o meu prazer razão do meu viver traz a razão meu libertador serei pra sempre teu diga a ele meu libertador meu libertador serei pra sempre oh tô no nosso coração Deus Deus meu salvador serei pra sempre oh decamada na minha vida sempre meu libertador serei pra sempre pai nessa noite nós cremos lançamos o nosso coração Senhor a nossa vida Deus as tuas mãos livra-nos de toda religiosidade e dá-nos ousadia mesmo intrepidez sensibilidade veja Senhor a nossa fé contempla no nosso coração Deus contempla em nós Jesus em cada bairro de Recife em cada canto dessa cidade que haja pai em nome de Jesus um lugar um oásis no deserto uma fonte de água viva que é tarabacanda assim em cada coração nessa semana Deus trabalha em cada coração em cada casa em cada família pra que seja gerado no coração e na vida de cada um oh pai a entrega quebrando grilhões que prendem seja da religiosidade do comodismo do medo e que cada um abra mesmo pai o coração a começar em nós que 2015 seja um ano do crescimento da fé da força oh pai de uma visão clara poderosa sensibilidade ativando o teu poder diga comigo eis-me aqui Senhor pra te adorar com a minha vida para te adorar com a minha vida a minha vida é tua o meu coração é teu coloque a mão sobre o teu coração agora e feche os seus olhos você também que está nos telões coloque a mão sobre o teu coração aí onde você estiver e feche os seus olhos eu te peço pra fechar os olhos é pra que nada tire a sua atenção só pra isso feche os seus olhos não deixe nada tirar a tua atenção e talvez você está lá nos telões ou você está aqui embaixo ali na galeria você fala André eu nunca entreguei minha vida pra Jesus ou você pode ter feito essa oração um dia e se desviou se afastou você sabe disso e você quer voltar pra Jesus não é entregar sua vida pra pastor pastor não salva a vida de ninguém bispo não salva a vida de ninguém não é entregar a vida pra prédio igreja prédio não salva a vida de ninguém só Jesus morreu na cruz só Jesus salva e você está aqui hoje você fala André eu quero entregar a minha vida pra Jesus ou voltar pra Jesus em todo esse lugar aqui embaixo na galeria nos telões você que quer entregar a tua vida pra Jesus ou voltar pra Jesus essa é a oração mais importante da noite mais importante dessa noite você que quer entregar a tua vida pra Jesus ou voltar pra Jesus levante a sua mão pra mim eu quero ver você levante sem constrangimento você que quer fazer isso lá na galeria pode levantar não abaixa quero ver você isso pode levantar levanta a tua mão e não abaixa não quero ver você aqui embaixo aqui pode levantar isso não abaixa a sua mão não aqui do lado quero ver você levante a sua mão aleluia nós queremos orar por você queremos abençoar você lá na galeria aqui embaixo levante a sua mão quero te ver eu quero ver você em nome de Jesus enquanto nós vamos cantar essa canção de entrega mais uma vez eu quero pedir a você que levantou a mão lá na galeria aqui embaixo que você sai do seu lugar e vem aqui a frente nós queremos receber você nós vamos eu vou orar por você nós vamos orar por você sai do seu lugar e vem aqui a frente a igreja aplauda mais uma vez essas pessoas sai do seu lugar venha venha meu salvador meu salvador venha serei pra ser se você está com um convidado venha com ele sai do seu lugar venha nós queremos orar por você venha meu libertador serei pra sempre lá na galeria aqui embaixo sai do seu lugar venha meu salvador meu salvador serei pra sempre pra sempre teu oh meu salvador oh meu salvador meu salvador meu salvador meu salvador serei pra sempre eu te amarei eu te amarei eu te amarei eu te amarei de todo o coração eu te adorarei levanto as minhas mãos tudo entregando as minhas mãos tudo entregando as minhas mãos tudo entregarei o sacrifício vivo o sacrifício teu é o meu prazer razão do meu viver eu te amarei eu te amarei é tempo de você viver em 2015 o melhor ano da tua vida o melhor ano da tua história debaixo da bênção do Senhor isso venha venha você quer entregar a tua vida pra Jesus venha isso igreja olha pra que grilhões sejam quebrados mesmo cadeias espirituais sejam quebradas noite de salvação de libertação venha venha cremos nisso essa noite um tempo de reconciliação de vida se você morrer hoje você tem certeza que vai pro céu se a sua vida acabar-se hoje você tem certeza que você vai pro céu você reconhece Jesus como teu salvador é tempo venha venha nós vamos orar agora com toda a igreja e todos que estão aqui à frente que eles estão no telão toda a igreja vocês que estão aqui à frente ore comigo com toda a igreja dizendo Senhor Jesus muito obrigado por me trazer aqui essa noite e eu abro meu coração e eu te peço perdão pelos meus pecados lava a minha vida e entra agora no meu coração eu que me desviei arrependido eu volto e eu declaro Jesus tu és para sempre o meu único Senhor e salvador eternamente eu sou o teu em nome de Jesus amém 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 aplauda o nosso Deus poderoso aleluia aleluia olha pra mim deixa eu dizer uma coisa pra você nessa noite hoje além da salvação Deus nos dá um grande presente um grande presente a vocês hoje além da salvação Deus dá a vocês e a nós a alegria de sermos uma só família e eu queria que você olhasse pra trás e eu quero te dar as boas-vindas a família mais feliz da terra sejam bem-vindos a família mais feliz da terra aleluia aleluia vocês podem acompanhar os conselheiros a minha direita a minha direita acompanha os conselheiros pode acompanhar os conselheiros aqui a minha direita a nossa direita rapidamente a nossa direita você pode acompanhar os conselheiros glória a Deus aleluia hoje a festa nos céus e a festa na terra a festa nos céus e a festa na terra diga glória a Deus fala pra quem tá do telá diga pra ele assim é hoje meu irmão é hoje que eu vou comprar a camisa fé pra você fala pra ele oh que benção queridos nós trouxemos material pra vocês todo o nosso material ele tá aqui atrás aqui atrás aqui embaixo vocês sabem né onde fica você pode passar lá você vai levar todo o lucro todo o lucro da marca fé nós destinamos pros trabalhos sociais que nós temos feito na igreja 100% do lucro dessa marca nós destinamos pra igreja só no ano passado nós conseguimos doar pra os trabalhos que nós temos feito hoje com adoção maior trabalho de adoção hoje em Belo Horizonte quem faz tem sido lá através da nossa igreja lá nós temos um trabalho hoje lindo lá até mesmo com as prostitutas que engravidam nós cuidamos delas durante toda a gestação e no final da gestação na verdade até agora todas elas continuaram com o bebê mas as que não quisessem nós pegaríamos o bebê cuidaríamos pra nós aqui tem algumas coisas tem brinquim bonezinho tem camiseta tem algumas coisas aqui ó é só o brindezinho aqui ó se é um brinquim fé pra irmã quem quiser toma posse aleluia aí querida ó um colarzinho ó tem um colar tem um chaveirinho tão querida Deus abençoe olha que linda toda bonitinha passou aqui amém só no ano passado com essa marca ô lindão deixa eu te dar um bonezinho bonitinho da cor do seu olho ó que lindo ó Deus abençoe nós conseguimos doar 878 mil reais achei que você ia ficar feliz com isso só em 2014 então vai leva o material abençoa você pode ter certeza querido nós temos alcançado feito um trabalho maravilhoso e temos sido um canal um outro trabalho que a gente tem feito tem sido nas comunidades que nós temos em volta da igreja a gente está pintando toda a comunidade toda ali a favela né aí a gente está pintando todas as casas é fez também já fez aí está vendo gente é a mesma unção é a mesma graça mesmo é bem está ficando lindo lá estamos fazendo também tem sido uma bênção e também com esses recursos então que Deus abençoe manda um beijo pra mim que eu mando pra vocês Deus oh delícia Deus abençoe vamos tirar a foto vamos tirar a foto pra colocar hoje bem bonito junta todo mundo aqui na frente alguém puder aí calma gente joga a mão pro céu todo mundo aí o mais alto que puder quando eu disser três nós vamos falar Recife é do Senhor Jesus vem cá vem cá dá pastora dá aí joga a mão pro céu um dois três Recife é do Senhor Jesus aleluia a missão de Deus você entra lá no site hoje andrevaladão.com nós vamos ter lá as fotos e vamos testemunhar do que Deus está fazendo diga pra quem está do teu lado seja sensível Deus vai usar a tua vida glória a Deus olha pro irmão que está do teu lado disse pra ele não acabou não ainda tem mais você vai estar se preparando essa semana porque é um som de Deus diga assim é um som de Deus vai invadir o Recife quinta-feira não esqueça no palco principal a gente vai ter Gidel e Carol também com a gente vai ser demais então se prepara e leve o máximo de pessoas não crentes pra estar conosco porque eu creio que vai ser uma grande colheita Deus vai encher a cidade do Recife com o Espírito Santo que o Senhor meu irmão te abençoe e te guarde que ele derrame um são sobre a tua vida que ele derrame graça sobre a tua vida que essa semana seja a melhor semana do ano pra tua vida desde agora e para sempre amém e amém vão em paz em nome de Jesus Amém